Música Bora lá gurizada, vamos falar mais do internacional por aqui, eu já estou em Belo Horizonte, tá? Ontem estivemos em Curitiba-Paraná para o jogo Curitiba-Internacional, o Inter venceu depois da parada para a data FIFA 1x0 o gol do Pedro Henrique, inclusive quem quiser assistir o último vídeo aqui no canal, eu trouxe mais bastidores da coletiva do técnico Mano Menezes, também os jogadores que conversaram com a imprensa na zona mista lá do Couto Pereira no Paraná, já estamos aqui em Belo Horizonte porque domingo tem mais internacional contra o América na Arena Independência e depois é tudo decisão na Copa Libertadores já em Porto Alegre contra o Independiente Medellín, mas eu quero falar sobre outro assunto nesse vídeo, eu quero falar sobre o mercado de transferências e uma possibilidade que o Inter está conseguindo nos bastidores que é muito importante para conseguir viabilizar algumas contratações que escaparam já em outras janelas de transferências, inclusive nessa também. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código Dias, ganha 20% de freebet no teu primeiro depósito para dar uma brincada lá em KTO, KTO.com, tá certo, pessoal? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre time do Internacional, que vai ter mudanças para o jogo contra o América no domingo, tudo visando a partida contra o Independiente Medellín pela Copa Libertadores no próximo dia 28, lá em Porto Alegre, no Beira Rio. Mas eu quero aqui trazer alguns detalhes importantes sobre ainda o mercado de transferências, tá? E uma informação muito importante que a gente tem conseguido apurar e trazer mais detalhes também nos bastidores do Internacional. Olha só, em relação a contratações, não é novidade para ninguém que o Inter tem extremas dificuldades. O Inter é um clube endividado, mais de 600 milhões em dívida, pelo menos 200 milhões dessas dívidas a curto prazo. O Inter tem que pagar bancos, tem que pagar empresários que o Inter deve comissão. Eu citei num vídeo anterior, o Inter está devendo a primeira parcela para o Krasnodar da Rússia da compra do Wanderson. São 25 milhões em seis parcelas semestrais, de quase 4 milhões cada parcela, e o Inter já está devendo a primeira para o clube russo. Então, assim, não é novidade que o Inter está dependendo de receber aportes financeiros. O Inter está tentando fechar com a LFF, a Liga Forte do Futebol, para receber um primeiro aporte financeiro, pelo menos ainda esse ano, de um pouco mais aí de 100 milhões de reais. E é mais ou menos dessa forma que o Inter tem trabalhado para tentar viabilizar alguns negócios dentro do mercado, tá certo? E aí até para a gente entender, um clube endividado tem algumas possibilidades. Vamos lá, um investidor ajudando a bancar negociações, o exemplo não está tão distante, pega o rival do Internacional, o Grêmio, que fechou lá com o Marques Pan, Prato Fino com o Celso Rigo, tem investidores bancando contratações e possibilidades. Tem como tu criar um fluxo de caixa a partir do momento que tu realiza vendas. Mas vamos lá, o Inter está planejando pelo menos duas vendas até o final do ano, do Johnny no meio da temporada e do Maurício no final do ano. Então é mais ou menos assim que o Inter poderia criar um fluxo de caixa. Ou uma possibilidade de endividamento, que é, a partir do momento que tu vai abatendo uma dívida, tu cria uma possibilidade de endividamento ali na frente maior. Por exemplo, o Inter tem 600 milhões em dívidas. Se o Inter banca esses 200 a curto prazo, tu cria uma possibilidade de endividamento de mais 200 milhões para voltar à estaca dos 600. Mas não é a possibilidade mais indicada e que os clubes gostariam de fazer. E o Inter está viabilizando, neste momento, uma nova parceria. E é a mesma parceira que está bancando parte do salário, uma boa parte do salário, de Enervalência, que chega no próximo dia 26, na próxima segunda-feira, em Porto Alegre, atacante equatoriano. É uma casa de apostas, vocês já sabem, o nome, enfim. O Inter já revelou isso, inclusive, e está colocando nas ações de marketing em relação à chegada do Enervalência, sempre o patrocínio dessa casa de apostas. E o que a gente conseguiu colher no bastidor é que ela está tendo uma participação importante no pagamento dos vencimentos do Enervalência. Vamos lá, o Enervalência veio para o Internacional, está vindo para o Internacional, melhor dizendo, ganhando entre 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 mil reais mensais. Considerando que ainda tem luvas. Ele assinou um pré-contrato, vai receber, obviamente, ele e o seu empresário vai receber a comissão, ele vai receber luvas, que geralmente é diluída no tempo de contrato. Então é um salário que é bem alto do Enervalência, o Inter não teria capacidade de pagar esse salário se não tivesse essa ajuda desse investidor e dessa casa de apostas. Então ela vai pagar grande parte do salário do Enervalência. Mas o detalhe aqui, a novidade aqui que eu quero trazer para vocês, e essa é a grande notícia nos bastidores do Internacional e que é muito importante para essas contratações, é que essa casa de apostas, em contatos recentes com o Internacional, se colocou à disposição para bancar e ter participação em outros negócios, em negócios futuros do clube. E futuros, eu digo, essa janela de transferências que vai abrir no próximo dia 3 de julho. A casa de apostas que já vai bancar o Enervalência está se colocando à disposição para bancar outros jogadores, outras contratações, ajudar o Inter a viabilizar essas contratações. Vamos lá. Até o momento o Inter já esbarrou na situação do Cuejaro. O volante colombiano deve estar de saída do Al-Ilau e deve ir para o Corinthians. O Inter ouviu que era pelo menos 5 milhões de euros para trazer o colombiano, não vai conseguir essa grana, não conseguiu a tempo esse aporte financeiro, ele já está em vias de fechar lá com o clube paulista. O Rodrigo Zalazar, meia de 23 anos, uruguaio, do Schalke 04, o Inter procurou informações e procurou os valores. Inclusive a informação que eu obtive lá no Paraná é que o Inter já tem todos os valores e tudo o que precisaria fazer para contratar o Rodrigo Zalazar. Porque o Schalke 04 caiu para a segunda divisão lá da Bundesliga, lá na Liga Alemanha, na Liga Alemã. Ele quer sair da Alemanha e ele foi oferecido a clubes brasileiros, não só o Inter. Foi oferecido ao Corinthians também, foi oferecido ao Palmeiras e também ao Flamengo. O Corinthians, no fim das contas, fechou já o pré-contrato com o Rojas lá do Racing, mas Palmeiras e Flamengo estavam atrás de meia, assim como o Internacional. E ele foi oferecido. O ponto é, 3 milhões de euros para contratar o Rodrigo Zalazar do Schalke 04. Repito, o Schalke caiu para a segunda divisão, é uma boa oportunidade. O salário, obviamente, seria um salário alto. É um jogador de seleção uruguai, é um jogador muito bem quisto no mercado europeu e que é muito elogiado no bastidor do Inter. Eu conversei com diversas pessoas lá no Paraná, todas elogiaram muito o nome do Rodrigo Zalazar e que é um jogador que, de fato, interessa. É bem diferente de ter um negócio em andamento e a gente sabe que a questão financeira pode ser um empecilho. Mas com a chegada desse novo parceiro que já está ajudando com a Enervalência e podendo e se colocando à disposição, as conversas foram muito positivas com o Internacional, entre esse parceiro e o Inter também. O Inter está querendo que ele, sim, invista nesses futuros negócios na próxima janela que abre no dia 3. o Inter vai criar uma possibilidade maior de trazer nomes de renome, de peso e para agregar no elenco. Tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta ainda hoje direto da concentração do Inter aqui em Belo Horizonte para falar mais do Colorado. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.